Olá, meus queridinhos do meu coração! Vou mostrar mais uma aula de linguagem. E nós estamos fazendo o quê? Revisando as vogais. E como sempre, não pode faltar uma musiquinha. Vamos lá para a musiquinha? Vamos lá! Revisando as vogais. A, E, I, O, U. Vamos lá! A, E, I, O, U. A-T-A O-T-E war-S-T E-T-G-A-T O-T-I-O-A O-T-I-U-S-O-C-H-O-L-A A-T-E-I-O-U Vamos lá! A, A, C, I, O, U A de Arara E de Elefante E de Guandá Onde o verá O de U, 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 O, R Agora eu acredite Aprenderam? Aprenderam? Agora eu aprendi Arei eu E aí, gostaram da nossa musiquinha? Tia Maíra vai deixar o linkzinho lá pra vocês também Verem esse vídeo que é muito legal, tá certo? Das rodadas E já que a Tia trouxe a musiquinha Trouxe as gravuras Tia Maíra vai mostrar pra vocês Muito legal Que mamãe pode fazer com vocês em casa também Vê só Tia Maíra Desenhou aqui, ó Nesse papelzinho Pode ser papel de qualquer cor, tá bom? Não é muito importante que esteja aparecendo realmente tracejado Mas mamãe faz aí, ó Bem clarinho no papel E vocês vão pegar, ó Grãozinho de feijão Olha aqui, ó Grãozinho de feijão E nós vamos colar em cima de cada vogal Bota a cola E nós vamos colar em cima de cada vogal Com a ajuda do papai E da mamãe Vocês tem que aprender a esperar também, tá? Tem que deixar secar Toda a cola Pra o feijãozinho não cair, ó Ó aqui que a Tia tá fazendo caminhada Vai colar em cima de todo o tracejado Grãozinho por grãozinho Tem que ter muita concentração Olha só Pra não ficar fora do lugar É assim Olha Vamos colando Aqui foi na amiguinha A Olha só A amiguinha Ah E vocês vão fazer isso Em todas as amiguinhas Não é legal? É muito legal Tia Maira adora trabalhar com cola Com tinta Se não tiver vários grãozinhos assim, ó De feijão Vocês podem colar arroz Podem colar macarrão O que mamãe e papai achar melhor, tá certo? Ó Tia Fez na amiguinha Olha como ficou Vocês podem fazer na amiguinha É No I No O E no U Também Vocês vão treinando A coordenaçãozinha de vocês Em todas as vogais E uma opção aí também, ó Pra mamãe e papai ajudar Vocês podem fazer também As vogais Forma de Qual a forma? E aqui, ó Mostrou a forma de Bastão Então vocês aí Podem fazer a forma Cossiva também E eles colarem Os grãozinhos de feijão De milho De arroz O que vocês tiveram em casa Em cima de cada amiguinha Tá certo? Beijinho E até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau